Então, π de x é aproximadamente x sobre log de x. Esse teorema é verdade, né? Isso aqui foi conjecturado pelo Gauss aos 16 anos de idade, por volta de 1792 e 1793, e foi provado apenas 100 anos depois pelo Hadamard de Lavalepussin. Por que vocês estão rindo aí? Porque o Gauss conjecturou isso aí com 16 anos de idade, né? Eu digo assim, a minha filosofia pra isso é que tem a... Todo mundo conhece a história do Gauss, né? É que o Gauss um dia chegou, a professora do Gauss, da primeira série, chegou um dia, estava meio abusada, não queria dar aula, o Gauss tinha 7 anos, né? Aí a professora chegou pra aula e pediu pra todos os alunos somarem os números de 1 a 100. Aí o Gauss, a professora pensou que ia passar uma hora ali livre do tempo dela, pensando na vida do namorado que tinha acabado com ela, mas aí o Gauss respondeu, em 10 segundos, professora, dá 5.050. Isso aí, quando o Gauss tinha 7 anos, ele sabia somar de 1 a 100. Aqui ele estava um pouquinho mais maduro, né? Os 16. E deu pra conjecturar o teorema do número primo.